Existem cinco tipos de vegetarianos, pelo menos, e eu trouxe a Larissa Amorim, que é, além de vegetariana, ou vai lá saber qual categoria, nutricionista, né? Então ela tem uma boa especialidade nisso. Então aproveita pra clicar no gostei, se inscrever no canal. E Larissa, fala pra gente desses cinco tipos. Começando pelo contexto vegetariano, né? O que é o vegetarianismo? É um estilo de vida, seja ele dentro da dieta ou não. E aí a gente tem aí as separações. Veganos, então é o público que exclui até mesmo, não só da parte alimentação ou qualquer tipo de consumo animal, o consumo de cosméticos, roupas, frequentar lugares que acaba utilizando ali os animais, a exploração animal. Então esse é o estilo de vida vegano. Ele é bem radical e ele exclui qualquer tipo de utilização animal. E aí tem a dieta vegetariana. Então a dieta vegetariana dentro dela, a gente tem aí algumas nomenclaturas pra separar o que cada indivíduo come ou não come. Seja ele por consciência ambiental, questões éticas, ou até mesmo problemas de saúde. Então o vegano, ele tem ali uma militância, né? Realmente ele veste aquela camisa 100%. Sim. E tem uns que são muito radicais. Do tipo? É. Do tipo assim, de se excluir até mesmo de um meio social. Ah, eu não vou porque estão fazendo um churrasco e eu não compactuo com esse momento. Tem uns que são radicais e tem outros que não. Não vou pra uma churrascaria comer só o buffet deles. Porque eles também matam animais. Tem uns que são radicais e é esse ponto. Tá. Então esse é o veganismo. Veganismo. Aí a gente vai entrar agora no vegetariano, que aí são condutas alimentares... Exatamente. ...que se excluem do restante. É, são escolhas alimentares. E aí dentro deles vamos começar ali, não tem exatamente uma ordem, mas vamos começar pelo mais comum, tá? É o vegetariano. Então dentro do vegetarianismo a gente tem ali a exclusão do consumo de alimentos de origem animal. Então inclui ovos, leite, carnes no geral. É o vegetariano. E dentro do vegetarianismo a gente tem algumas liberações. Lacto vegetariano, que o próprio nome já é sugestivo. Então consome derivados lácteos, leite, todos os leites de vaca ou então de búfala, qualquer outro tipo de leite animal e os derivados. Na sua visão profissional, o que ele ganha incluindo essa parte láctea? Uma fonte a mais de proteína. Então acaba facilitando... Isso, facilita. Até mesmo de encontrar alimentos fora. Facilita o consumo de proteína. Não que o vegano não tenha, mas facilita. Ajuda. E você observa também, pelas pessoas que você atende, né? Porque você também teve esse momento dessa transição, né? Você viveu alguns desses, pelo que você falou. Por exemplo, quem exclui os laticínios tem dificuldade com cálcio ou isso não costuma acontecer? Depende. Mas na maioria das vezes acontece. E aí, só que isso a gente precisa suprir com estratégias nutricionais. E as estratégias nutricionais é consumindo os alimentos fonte de cálcio vegetal, que é totalmente possível suprir. Por exemplo, gergelim, amêndoas, leite de amêndoas, os próprios vegetais verdes escuros, quando a gente faz uma combinação nutricional, a gente promove essa absorção do cálcio, evitando essa deficiência. É razoavelmente simples de resolver com a alimentação. É, com a alimentação. Precisa suplementar necessariamente. Não necessariamente. Alguns casos sim, mas não necessariamente. Ainda adiante... Aí temos o ovo lacto vegetariano, que a gente tem mais a inclusão do ovo. Então, consome ovos, leites e derivados. Temos o ovo vegetariano, que é o meu caso. Eu não consumo nenhum derivado de leite, mas eu consumo ovos. Então, eu sou ovo vegetariana. Existe uma rixa interna nesse campo social, do tipo o vegano, ele olha para o que come o ovo e mais o resto com um olhar ruim? Ou tem uma união grande de todas as vertentes? Assim, também depende de cada pessoa. Tem os radicais. Os radicais, eles tentam, de todas as formas, mudar a sua concepção. Ah, por que você ainda consome o ovo? Por que você ainda consome... É, está traindo o movimento. Porque, olha, tem outras formas. Então, eles tentam te convencer daquela ideologia de excluir absolutamente tudo. Quando, na verdade, cada um é livre para fazer as suas escolhas. Claro, claro. E aí, no caso do... Quando você vê a inclusão do ovo, seja com a exclusão do lácteo ou não, o que você observa? É uma dieta... Uma dieta ovo ou vegetariana é mais fácil do que uma lácteo ou vegetariana? Também é mais fácil por essa questão da proteína. Fora que o ovo é um alimento nutricionalmente bem completo. A única vitamina que não tem nele é a vitamina C. E aí, com as frutas e vegetais, a gente consegue suprir isso sem precisar suplementar. Então, o ovo acaba melhorando nutricionalmente a dieta daquele paciente e até mesmo o estilo de vida dele. Então, torna-se mais fácil. No meu caso, eu achei que facilitou muito mais o meu consumo de proteína do dia. Tá, com ovo. Com ovo. Tá. E em relação a resultados estéticos? Hipertrofia, emagrecimento desses modelos de dieta, você observa alguma que é mais fácil, mais difícil? Ah, as que são mais fáceis é que tem um pouquinho mais de inclusão. Tem o ovo lacto vegetariano, ovo vegetariano. Aí, posso complementar com os outros nomes? Que aí fica mais fácil pra gente completar. Então, temos aí o lacto vegetariano, ovo vegetariano, ovo lacto vegetariano, peccetariano, que inclui os peixes, e o último e mais novo nome que surgiu é o flexitariano, que aí tem o consumo de carne, mas em dias alternados da semana. A maior parte da semana é 100% vegano, por exemplo. Mas aí, no final de semana, tem um churrasco, tem come frango, come peixe, que é um tipo de alimentação um pouco mais flexível pra quem tá querendo fazer a transição. Tá. Seria um tipo de, na minha refeição livre, eu como realmente o que eu quiser e tudo bem. Que foi o modelo de dieta que eu cheguei a fazer, né? Eu fiz por mais ou menos quase duas semanas. Tanto alvolato, achei tranquilo assim, não tive muita dificuldade. Lógico que ficou um pouco mais enjoativo pela quantidade de proteína que eu tinha que acabar comendo. E a gente, que é acostumado com uma dieta carnívora, a gente fica meio vagabundo. Então, você fala assim, não, não vou colocar soja, vou bater tudo com ovo e leite. Aí fica uma quantidade muito exagerada, né? Porque você não tem o hábito. E quando eu fiz a 100%, sem nada de origem animal, eu encontrei bastante dificuldade, assim. Foi bastante difícil. Porém, né? Eu fiz por experiência. Então, na minha refeição livre, eu comia normal, churrasco, etc. Qualquer coisa, né? Que, inclusive, seria o modelo que eu me... Flexitariano. É. Eu acho que seria o que combina com o meu estilo de pensamento, né? E a do peixe, o que você vê, assim, de vantagens, nutricionalmente falando? Facilita muito. Facilita, facilita o consumo de ômega 3. Então, o fato de ser vegano e vegetariano, que não inclui o peixe, de fato, não quer tomar nenhum tipo de suplemento de origem animal, facilita o consumo de ômega 3, que a gente sabe a importância e a necessidade de consumir. O tipo da proteína também, uma proteína mais leve, de melhor digestibilidade. Então, facilita ali qualquer tipo de sintoma intestinal que venha a ser prejudicado. E também um alimento fácil de encontrar. E a flex? E a flex é, de fato, melhorar, porque ajuda muito, você acaba melhorando o seu consumo de fibras e de nutrientes. E aí, com a exclusão da carne durante a semana, isso tem, sim, para alguns pacientes, uma melhora do trânsito intestinal. Sem prejudicar também a parte psicológica, porque isso envolve muito, né? Vou fazer a exclusão, então, se a pessoa comer ou não, ela vai se sentir culpada. E o estilo flexitariano tira um pouco essa culpa. Eu mencionei isso porque isso eu vivenciei com uma paciente. Ela tinha esse receio de se sentir mal numa sociedade vegana, que era onde ela convivia. E aí, quando ela passou a adotar o nome flexitariano, isso para ela trouxe um tipo de conforto. Então, ela se sentiu melhor por estar consumindo a carne vez ou outra, por ter escolhido esse estilo de vida. Escolheu um rótulo que ela causou benefício. Me fala, mostrou que eu como de tudo, e aí eu vou te procurar para você fazer uma consulta. E eu falo, poxa, eu queria entrar nessa vida. Por qual desses, existe assim, uma ordem que fala, olha, faça esse, se adapte, depois vá para esse, depois para esse. Vamos supor que o meu objetivo é ser vegano. Então, eu quero fazer parte da militância, aquela coisa. Mas eu quero fazer uma transição para que eu tenha sustentabilidade nesse projeto. Eu sugeriria, porque para mim funcionou muito bem, ser radical, de uma hora para outra. Exclui tudo de uma vez e tenta por pelo menos 30 dias. Coloca ali como uma meta. Busca informação, claro, acompanhamento nutricional, mas se torna 100% vegano de uma hora para outra mesmo, para ver como que se adapta. E aí, se gostar, se não sentir falta dos outros alimentos, mantém, que foi justamente o que eu fiz. Então, eu fiz os primeiros 30 dias, excluí absolutamente tudo, e me mantive 100% vegano por dois anos. Só que eu comecei a sentir falta do ovo, então voltei a comer ovo. Tem pessoas que se adaptam removendo só a carne animal. Aí vai dar escolha, né? Ah, não quero deixar de consumir. Mas eu sugeriria radical, logo de início. Ah, legal. Eu achei que você ia por outra linha, assim. Que você ia falar, tira uma coisinha, depois tira outra, tira outra. A gente entendeu que é de pessoa para pessoa, mas você acha que essa coisa mais radical costuma gerar mais aderência. Sim, porque ela conhece mais ali o que é, de fato, a alimentação vegana. E aí ela decide se ela quer ou não continuar com aquela linha. Então, ela vai conhecer 100% quais são as opções, o que pode, o que não pode, o que vai fazer bem, o que não vai. As substituições, porque isso influencia também. Não é só substituir, por exemplo. Ah, eu consumo leite de vaca e eu quero substituir pelo leite de amêndoas. Nutricionalmente, eles são bem diferentes. Então, não é uma substituição adequada. Só que a gente consegue fazer isso de outra forma. Então, hipertrofia e emagrecimento, qual desses seria o que vai me causar melhores resultados mais rápido? Emagrecimento. Se tiver nutricionalmente adequado, o emagrecimento, ele vem com maior facilidade. Porém, eu consigo observar um bom resultado com hipertrofia também. Até porque a hipertrofia, ela vem ali da combinação da proteína com carboidrato. E a proteína não depende de ser somente animal ou vegetal. Ela precisa estar ajustada. E aí, combinado junto com o treino, que aí vai para o seu lado, um treino muito bem feito, constante, mantendo ali aquela consistência, a gente consegue sim os dois resultados. Mas, rapidamente vem o emagrecimento. Porque tem ali o consumo maior de fibras, o intestino funciona melhor, nutrientes melhor absorvidos, acaba tendo ali um melhor consumo de água também. Então, normalmente, quem se torna vegano, vegetariano, busca um estilo de vida mais saudável. Ele não muda só a alimentação. Ele muda os hábitos como um todo. Então, não é só a dieta que vai dar o resultado. A mudança de hábitos leva também para esse emagrecimento. Larissa Morim, nutricionista da Vital Alimentos. Eu vou deixar aqui, a qual eu também faço parte. Vou deixar o Instagram dela aqui nos comentários, coloquem para seguir. E eu vou deixar a indicação, então, Larissa, de um vídeo que tem aqui no canal, que eu falo sobre as fontes de proteínas para esse grupo de pessoas, excluindo as proteínas animais, para vocês conhecerem mais sobre isso. Então, clique aqui.